Já bebi demais Por causa desse amor É de madrugada E você não vem Você jurava que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Em te amar tanto assim Me deixou esperar Me deixou ir lamentando Esperando por mim Eu nunca pensei Em te amar tanto assim E um amor tão grande Você não está Se você chegar ao fim Já bebi demais Por causa desse amor É de madrugada Eu nunca pensei Se você não vem Me deixou esperando Me deixou esperando Me deixou esperando Me lamentando Esperando por mim Eu nunca pensei Te amar tanto assim E um amor tão grande Você não está Se você chegar ao fim Eu nunca pensei Te amar tanto assim Eu nunca vi Eu nunca 시 Eu tentei tirar você Da minha vida Mas amar como eu te amo Não vou conseguir Já faz tempo que a gente Não se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala com triste olhar E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Simba! Eu tentei tirar você Da minha vida Mas amar como eu te amo Não vou conseguir Já faz tempo que a gente Não se pode nem falar Mas pra que ouvir palavras Quando se fala com triste olhar E quando eu já estou cansado Sem lugar para seguir Você aparece novamente Pra me fazer sorrir Porque é fácil dizer Difícil é te esquecer Pois eu sei que não Coisas do coração não esquece assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim Amor, se você não me ama Por favor, não me olhe assim O luxo do brega Segura! Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Tô quase ficando louco, vou te amar demais Vivo chorando, calado, sozinho com a solidão Só fica lá de meu peito, meu coração Só fica lá de meu peito, meu coração Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Nem mais nada eu posso crer, que um dia eu te perdi Foi mesmo Deus, sempre pôs no meu caminho Pra não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer Uh! 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 Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Tô quase ficando louco, vou te amar demais Vivo chorando, calado, sozinho com a solidão Só fica lá de meu peito, meu coração Só fica lá de meu peito, meu coração Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Nem mais nada eu posso crer, que um dia eu te perdi Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho, e pra nunca mais sofrer Al final, até o final, até o final Múcio Breguero 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 Sou clamado nela Tô clamado nela O povo fala e ela com medo Foge de mim, foge de mim Sou louco por ela, sou louco por ela Como eu gostaria de me provar que não sou ruim Eu queria tanto e ela me desce Todo seu amor porque eu não sei mais viver sem ela Tô camado nela, sou camado nela Venha meu amor e pra essa gente nunca se trela Dizem que eu não presto, mas eu te amo Sou camado nela, tô camado nela O povo fala e ela com medo foge de mim, foge de mim Sou louco por ela, sou louco por ela Como eu gostaria de lhe provar que não sou ruim Eu queria tanto que ela me desse todo o seu amor Porque eu não sei mais viver sem ela Tô camado nela, tô camado nela Olha meu amor e pra essa gente nunca se trela Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo E quando eu te quis, você não mereceu Agora está querendo, porque não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana, me dava uma rasteira Mas como diz o quitado, quem brinca com fogo Um dia é queimado, você se queimou Hoje está sofrendo, está provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Quando eu te quis, você não mereceu Agora está querendo, porque não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana, me dava uma rasteira Mas como diz o quitado, quem brinca com fogo Um dia é queimado, você se queimou Hoje está sofrendo, está provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na barra, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Quando eu cheguei em casa Certo, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim Fui dormir no cabaré E o outro dia eu cheguei Com a minha cara lisa Quebrou o meu ar, a roupa rasgou A minha camisa E com o fim da minha reçada Fiquei levando o rap A mulher bate em mim Como quem bate no cão Ô mulher, não bata mais Que eu não vou beber mais não A mulher bate em mim Como quem bate no cão E os pedaços da camisa Ficou rasado no chão Simbora! Olha, eu cheguei em casa Bebo, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim Fui dormir no cabaré E o outro dia eu cheguei Com a minha cara lisa Quebrou o meu ar, a roupa rasgou A minha camisa E com o fim da minha reçada Fiquei levando o rap A mulher bate em mim Como quem bate no cão Ô mulher, não bata mais Que eu não vou beber mais não A mulher bate em mim Como quem bate no cão E os pedaços da camisa Ficou rasgado no chão E a mulher bate em mim Como quem bate no cão Ô mulher, não bata mais Que eu não vou beber mais não A mulher bate em mim Como quem bate no cão E os pedaços da camisa Ficou rasgado no chão Se bora que a luz Subregueira na onda da pisadinha Se bora Aqui lá pá, lá pá Lá pá de nega boa 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 Eu dou uma vontade no mundo Por amor nessa coroa Aqui lá pá, lá pá, lá pá Lá pá de nega boa 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 Eu quero ver Acabar da peste E gostar em minha coroa Uuuh Uhul Uuuh Olha o meu carro Olha o meu carro é o arranjou O carro importado Eu botei minha nega dentro Eu quero ver caba da peste engostar em minha coroa Que lapa, 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 lapa de negador Lapa de negador, lapa de negador Lapa de negador, lapa de negador Eu quero ver caba da peste engostar em minha coroa Olha, o meu carro é uma Renux Um carro importado, eu vou ter minha negadora Tomei cerveja gelada e o som do meu paredão Vela, mudaste essa coroa, eu vou morrer embriagado Lapa, lapa, lapa de negador Lapa de negador, lapa de negador Lapa de negador, eu quero ver caba da peste engostar em minha coroa Que lapa, 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 lapa de negador Lapa de negador, lapa de negador Eu quero ver caba da peste engostar em minha coroa Segura o forró Um abraço especial pra galera de Barreiros É uma da feirinha que curtiu o super gravinho Na onda é a pisadinha, se bora! Ô galega boa, ô galega boa O seteusão é de taraga na boca Mas ô galega boa, ô galega boa Quero dormir na cama dessa coroa Mas ô galega boa, ô galega boa O seteusão é de taraga na boca Mas ô galega boa, ô galega boa Quero dormir na cama dessa coroa Deus pernão, um belo com bundão Eita, coisa de louco meu irmão Deus pernão, um belo com pozão Cintura, cintura, cintura de violão Deus pernão, um belo com pozão Eita, coisa de louco meu irmão Deus pernão, um belo com pozão Me deixa maluco, me deixa doidão Mas ô galega boa, ô galega boa Segura Mas ô galega boa, a bicha é boa, a nega é boa O seteusão é de taraga na boca Mas ô galega boa, ô galega boa Quero dormir na cama dessa coroa Mas ô galega boa, ô galega boa O seteusão é de taraga na boca Mas ô galega boa, ô galega boa Quero dormir na cama dessa coroa Deus pernão, um belo com bundão Eita, coisa de louco meu irmão Deus pernão, um belo com pozão Cintura, cintura, cintura de violão Deus pernão, um belo com pozão Eita, coisa de louco meu irmão Deus pernão, um belo com pozão Me deixa maluco, me deixa doidão Vá pisado, vá pisado Segura É fim de semana, é final de mês Dinheiro no gol, se estou na barra outra vez Estou zoando na rua, preciso encontrar Rua gosta, zona pra fazer amor Até o zói virar Quero virar o zói, tô querendo dor Quero virar o zói, preciso fazer amor Vira o zói comigo, você vai gostar Você já virou, de novo quer virar Quero virar o zói, tô querendo dor Quero virar o zói, preciso fazer amor Vira o zói comigo, você vai gostar Você já virou, de novo quer virar É fim de semana, é final de mês Dinheiro não vou, mas vai outra vez Tô zoando na rua, preciso encontrar Uma gostosa zona pra fazer amor Até o zói virar Quero virar o zói, tô querendo dor Quero virar o zói, preciso fazer amor Vira o zói comigo, você vai gostar Pois quem já virou de novo quer virar Quero virar o zói, tô querendo dor Quero virar o zói, preciso fazer amor Vira o zói comigo, você vai gostar Pois quem já virou de novo quer virar Legenda por Sônia Ruberti